Esse aqui é o meu amigo Júlio e ele tem o dom de imitar alguns personagens. Imita o Leão, simita o Leão, simita o Leão, simita o Leão. Uma bolina de golfo. Imita o Gru. Nós vamos roubar a Lua. Se você é bom mesmo, você vai imitar o Lula. Nós vamos acabar com a corrupção aqui no beco.